Diego Souza, Pinsadinho do Lucho É só me recompor, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção eu vou O cego sem radar, o anda a procurar Quem sabe o bicho teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amar que é o mundo sem você Você me torpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu chão escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Diego Souza, Pinsadinho do Lucho Olha o sentimento aí, ó A potência do forró Eduardo 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 Eu cego sem radar, o anda a procurar Quem sabe o bicho teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amar que é o mundo sem você Você me torpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu chão escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Você me torpeceu Você me torpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu chão escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Se é pra maltratar os corações Diego Souza, Pinsadinho do Lucho Falando de amor Bota sentimento que são bons nos peitos Oh, pração A potência do forró Eduardo Eduardo Eduardo